Amém. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a cheia de graça, o Senhor é convosco. Sinta suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sinta Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Amém.